Você já conhece a maior loja agropecuária de Xancherê? A Cooper Alfa traz o mega ofertaço, confira as ofertas! Fogão a lenha clarice 10x de R$ 149,90 Ferro a vapor ou éster por apenas R$ 81,90 Grelhas a partir de R$ 56,90 Espetos a partir de R$ 6,90 Forno elétrico 45 litros R$ 549,60 TV Samsung Smart 65 polegadas 10x de R$ 519,90 Micro-ondas Electrolux 31 litros R$ 699,90 Promoção especial na linha de jardinagem Venha conhecer e se admirar com essa incrível loja em sua cidade Cooper Alfa, cooperar é evoluir!